E aí, confira os destaques desta terça-feira direto da redação do Mel. Dois homens foram presos acusados de roubo na madrugada desta terça-feira aqui em São José dos Campos. Eles foram encontrados escondidos no córrego Vidoca, próximo ao Arco da Inovação. De acordo com a GCM, uma vítima acionou a Guarda Civil por ter sofrido uma tentativa de roubo por volta das 3 horas da manhã. Ela disse que um homem havia colocado uma serra em seu pescoço como ameaça, mas não informou se ele chegou a roubar algum pertence. Com as informações da vítima, a GCM começou as buscas e encontraram os dois homens escondidos no córrego. Os acusados foram levados para a delegacia e devem responder por roubo. Um candidato a vereador de Jambeiro percebeu na hora de votar que o número que ele usou durante a campanha estava errado. A Laor José Machado, de 63 anos, foi candidato a vereador pelo MDB. Ele disse que digitou seu número e viu a mensagem Candidato Inexistente. O número estampado em todos os materiais publicitários de campanha foi 15413. Mas o verdadeiro número de a Laor, segundo consta no site oficial do TSE, é 15412. O presidente do MDB, de Jambeiro, disse que não conferiu o material publicitário antes de enviar a gráfica. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Straser, da redação. Maravilha Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.